Olá, eu sou a Érica, sou arquiteta, tenho um escritório aqui em Vinhedo já há 10 anos e já tinha algum tempo que eu estava querendo aumentar a minha clientela, mudar o nível dos meus clientes e conheci a Marina no evento do MR que ela fez e naquele momento com todas as explicações e técnicas que ela desenvolve com os mentorados dela, eu vi o quanto eu precisava de uma pessoa para me mostrar quais eram os passos que eu precisava dar, tanto aumentar clientes como mudar os clientes que eu tinha e foi fundamental isso porque ali foi muito esclarecedor, ela pôde me mostrar o quanto eu precisava dessa ajuda e o que eu precisaria, quais eram os passos que eu precisava dar para atingir esses objetivos.